O papo de teatro de hoje é com um pessoal que leva muito a sério essa questão da tal da magia do teatro. Porque eles fazem uma forma de teatro que sempre encanta, deixa as pessoas muito impressionadas porque eles usam muito dos recursos visuais, dos recursos sensoriais, deixam a criançada louca, deixam os adultos impressionados com o teatro que eles fazem com esses recursos tão bacanas. Então, nós estamos aqui hoje, a Ani Welter. Oi, Ani! Olá, tudo bem? Prazer estar aqui falando contigo e com as pessoas todas. Legal, prazer nosso encontrar você aqui e também com Sidney Caria. Oi, Sidney! Oi, Isser! Beleza! Tô aqui mesmo, feliz. Vamos conversar bastante hoje. Legal! Então, Ani, fala um pouquinho da Cianóz de teatro. Você já tá há muitos anos nessa história de fazer um teatro mais arrojado visualmente, sensorialmente. Conta um pouquinho pro nosso público como é que começou essa história. Então, a Cianóz, ela começou em 2004. Em 2004, eu já vinha com uma ideia de muito tempo de criar um espetáculo que se configurou no Horas Bolas. E comecei a ensaiar, chamei várias pessoas. Foram pessoas que iam chegando, que iam saindo. Eu sei que durou um ano de pesquisa pro Horas Bolas surgir. E aí, em junho de 2005, a gente conseguiu estrear ele. E aí, assim, eu consegui conversar com o Sesc Belenzinho, né? E aí, eles falaram, mas e aí? Qual a companhia? Que grupo que é? De onde você vem? Você tem um espetáculo, mas o quê? Eu falei, gente, eu preciso criar uma companhia, um grupo, né? E aí, surgiu a Cianóz de teatro, dança e animação. Teatro e animação. Tá tudo isso no nome da companhia já, né? Tá tudo. Pega. Exato. E a ideia de ser nós, nós, né? Com Z. É porque a nós, ela é mágica, né? Quando você abre aquela coisinha, assim, tem um monte de coisa dentro. É uma loucura, né? Por isso que eu pensei no nome nós. E aí, a partir daí, a gente iniciou esse trabalho de criação de espetáculos. Sempre com muita pesquisa, né? Porque eu trazia uma linguagem que vinha do XPTO, que eu trabalhei durante 12 anos. E a gente desenvolveu uma linguagem, né? E essa linguagem é uma coisa que eu gosto, gostava muito, porque a minha formação é mais com dança do que com teatro. E no XPTO, a ideia do XPTO era juntar os profissionais, meio como uma escola Bauhaus, né? E aí, no Cianós, eu mantenho essa linha de união, de profissionais de várias áreas, né? E a gente sempre cria coletivamente os espetáculos e todo mundo colabora, né? Mas estamos lá. Há anos já, né? O grupo já está aí com seus 16 anos. E são seis espetáculos e agora a gente está criando o sétimo espetáculo. Legal. E o CIDA tem a Maracujá Laboratório de Artes, não é isso? Exatamente. Também já chama de laboratório de artes, que já é para englobar um monte de coisas misturadas também. E Maracujá, que tem a ligação com a fruta da paixão, conta para a gente. Pois é. Você vê que eu e a Anne, a gente é chegado nas trutinhas, não é? O Maracujá, ele nasceu em 2005, mas com uma proposta de ficar só na pesquisa, porque eu trabalhava na época. Nessa época eu tinha saído do XPTO, fiquei um tempo zanzando, trabalhei com a Maria Thaís, nos três anos, fazendo aqueles processos bem sérios, bem bacanas, que eu aprendi um monte de coisas também, teatro, já diferente do que eu que fazia no XPTO, teatro com texto mesmo, analisando dramaturgias e tudo mais. Depois eu fiquei dois anos trabalhando com a Grace Giannucas. Um ano a gente trabalhou em dois espetáculos juntos, lá no Teatro Next. Aí ela fundou o grupo de comédias, a Terça Insana. No primeiro ano da Terça Insana, eu também fiquei lá junto com ela, fiz um monte de personagens e virei comediante durante um ano. Aí eu entrei na Piatraus. Na Piatraus eu fiquei uns cinco anos, mais ou menos. E aí eu já tinha esse processo de pesquisa do Maracujá desde 2005. Eu tinha um ateliê e tinha algumas pessoas que já trabalharam comigo. A gente fazia direção de arte, cenografia, figurino e tudo mais, coisas que eu ainda faço até hoje, para vários grupos de São Paulo. Vivia praticamente disso e também trabalhando com a Piatraus, viajando bastante, até que em 2010 o Humberto me propôs, ele falou, Sidney, você já tem lá o seu Maracujá? Vamos, não quer fazer um espetáculo? O Michele me ofereceu esse livro aqui. A gente já tinha tido uma experiência juntos que eu dirigi e trabalhei como ator As Aventuras de Bambolina, que inclusive a gente fez aí no Teatro Folha também. Depois das Aventuras de Bambolina, o Michele, que ficou super feliz com o resultado, entregou o livro do Rabisco, o Cachorro Perfeito. O Beto viu aquele livro e falou... Pô, a Piatraus tem uma linguagem muito marcante, muito específica. A gente varia e, claro, os nossos espetáculos são diferentes, mas não tanto. A gente tem uma linha que a gente segue sempre. Já a Bambolina que você dirigiu já saiu um pouco da nossa estética. Foi lindo, maravilhoso, mas é mais seu do que meu. Você não quer fazer esse outro então, o Dominguel e o Rabisco? É mais a sua cara. Aí eu falei, bom, então acho que chegou a hora do Marco já abrir uma flor aí. E aí, em 2010, isso era 2009, a gente começou o processo do Rabisco em 2009 e estreamos no começo de 2010 o Rabisco e o Cachorro Perfeito. Foi muito bacana. A gente estreou com uma junção forte de linguagens. Tinha teatro de sombras, teatro de bonecos, teatro físico e também uma outra pesquisa que era meio nova na época, que é o tal do Proveitóis, que é a história de você animar uma maquete. Então, eu fiz uma parte do cenário da peça, eu fiz uma réplica dos desenhos do Michele, que era a cidade onde o Rabisco saía e fugia, quando ele fugia de casa e tudo mais. E aí ele era perseguido, ele vivia várias aventuras na cidade. A gente fez essa cenografia toda e fizemos a tal do Toto de Tóis, que era pegar, a gente instalou nessa maquete oito câmeras, em cada esquina da cidadezinha tinha uma câmera, mini-câmera e também duas câmeras para manipular na mão. Isso tudo era conectado a um sistema de segurança de condomínio. Foi assim que a gente começou a desenvolver a nossa linguagem do Proveitóis, do cinema ao vivo, o live animation. Bom, aí a gente não parou mais. A partir daí, foi muitas alegrias. O Rabisco, a gente ganhou prêmios, viajamos muito, participamos dos festivais. A gente participou do Festival do Pérez a partir do segundo infantil que a gente fez, que foi o Buraco do Mundo. Esse já não era uma adaptação de livro. Esse tinha uma dramaturgia que eu quis. Então, tinha uma linguagem já com atores falando mesmo. Mas a tecnologia estava presente na cenografia, que eram aqueles sanfonados que iam se transformando em várias coisas. A gente ia criando em cada ambientação com esses sanfonados. Era um cenário muito legal, muito bonito mesmo. Buraco do Mundo. Mas, antes disso, a gente voltando um pouquinho mais no tempo, um dos primeiros espetáculos que a gente teve no Folha, vocês dois, coincidentemente, também estavam juntos nesse espetáculo. Não é que era o do Saltini, o espetáculo Lolo, né? Lolo Barnabé, não é isso? O nome do espetáculo? Sim, exatamente. Antes da gente participar com os nossos grupos, então, uma outra coisa que eu e a Loni fizemos juntos também, a gente trabalhou juntos na companhia Circo, no comecinho da Circo de Bonecos. A Circo de Bonecos começou... Nós criamos, né? Nós criamos juntos com o Cláudio a Circo de Bonecos. A gente criou juntos. É. A partir desse espetáculo aí. Ele já tinha o grupo dele. Então, eu me considero o seu... O primeiro espetáculo que eu tenho é a Trofolha, que não foi produção com o Saltini, que foi o Circus, né? O espetáculo dele. Foi o primeiro, assim, foi um grande acontecimento, teve muito público, foi muito legal. E eu acho que o segundo que ele trouxe foi o Lolo Barnabé, que vocês estavam lá junto com ele, fazendo... E foi o voo do Teco-Teco também, né? Sim. Sim, o voo do Teco-Teco também. Depois desses dois, a gente... A gente partiu cada um para o seu projeto, né? Eu fui para a Via Traus, a Anny já, logo depois, fez a Cianói. Depois do buraco do muro, veio Eterra, veio as aventuras... Aliás, a Merino, a Ovelha Negra. E esses todos a gente fez aí. E por último que a gente acabou fazendo o Rabisco, né? O último que nós fizemos no Projeto Férias foi o Rabisco, que foi o nosso primeiro espetáculo. A Anny, o primeiro espetáculo que você fez no Folha foi o Horas Bolas, né, Anny? Foi. Foi o Horas Bolas em 2007. Foi no projeto do Festival de Férias, né? Uma coisa que chama atenção nos trabalhos gerais, em geral, da Companhia Nossa, é essa coisa de atingir muitas crianças pequenas. É uma companhia que acabou se especializando no teatro para crianças bem pequenininhas, que ainda não têm uma relação muito clara com o texto, a palavra falada. Então, os aspectos sensoriais, visuais, musicais, acabam pesando mais e as crianças pequenas gostam muito dos espetáculos da Cianóz, né? O Horas Bolas, ele foi feito com inspiração no meu filho, né? Agora ele está com 18 anos já. E ele adorava bola, enfim. E a gente acabou indo, né, pesquisando essa história da bola, do redondo. E eu trago essa linguagem da dança, do teatro, das artes plásticas. Então, a gente acaba criando uma... A gente chama de dramaturgia da imagem, né? Que é uma... Ele tem um visual... O espetáculo tem um visual muito grande, né? Então, as histórias, elas são contadas através de ações, de imagens, da música. Então, isso, eu acho que atrai. Atrai, porque eles não têm o texto, né? São poucos espetáculos da gente que têm o texto. E o espetáculo Horas Bolas, principalmente, ele tem essa questão das bolas que atravessam o palco o tempo todo, bolas que são jogadas para o ar, bolas coloridas, bailarinas. Então, ele tem esse universo, né? Que atrai muito a criança. E aí, qual foi o segundo espetáculo da Cianóis? O Sem Mais Nem Menos. O Sem Mais Nem Menos, ele também é um espetáculo que ele é dirigido a crianças menores, né? Que aí ele fala um pouco da matemática. A gente brinca com a matemática, com os números, com os símbolos. Então, ele também foi dirigido um pouco mais para crianças pequenas, abaixo de três anos. Aí, os outros, que é o pop, ele fala da pop arte, né? Então, o tema já começou a ficar um pouco mais adulto, né? Digamos assim, ele já tem um enredo. Aí, depois, o seguinte foi o Cocô de Passarinho, que é da Eva Furnari, né? De um livro da Eva Furnari. A gente fez com bonecos, bonecos tamanho humano. Aliás, a gente ganhou até o prêmio APCA com esse espetáculo. Mas também a gente tem o nosso público de todas as idades. Aí, em seguida, a gente criou o Sonho de Maria Luísa, depois do Cocô de Passarinho. O Beabá, com a Furum Fum Fum, do Marcelo Zuraves, que é a Paula. E agora, no meio da pandemia, né? Antes da pandemia, é claro, a gente começou, mas a gente foi travado com a pandemia, com o isolamento, que é o Papinha, que a gente está criando agora, nosso novo espetáculo. Legal. Bacana. Sidney, você também fez uma parceria com a Conteúdo Teatral no espetáculo Pequeno Príncipe, que você fez cenários, figurinos, não é isso? Você trabalhou lá com o Ian Zobel. Foi, exatamente. O Ian chamou o Vanderlei Pires para fazer uma coordenação da manipulação, treinamento com os atores, fez uma certa coordenação aí na parte de manipulação de bonecos. e, para mim, a felicidade, ele me indicou ao Ian para fazer essa parte aí da direção de arte. Estou aí aguardando a coisa também começar a rolar de novo, porque tem aí, tem as histórias da Tia Anastácia pela frente, tem umas coisas acontecendo aí e que eu estou na pesquisa. Estou aí na batalha. Acho que a gente ainda vai ter outros jogos pela frente. A gente está aqui no meio de uma pandemia, mas, né, Anny, você já está criando o Papinha, você também já está criando o espetáculo novo, o Histórias da Tia Anastácia também está chegando aí. Estamos todos prontos para a volta. Esperamos que a gente possa, em breve, agradar de novo o público, arrancar muitos aplausos e transmitir muitas emoções para o nosso público comum e todas as crianças de São Paulo. Queria super agradecer a presença de vocês aqui no Papo de Teatro. Foi muito legal conversar com vocês. Anny, muito obrigado. Olha, eu que agradeço isso. Foi um prazer aqui falar com você e estar junto ainda com o meu irmão de sangue, o Cidney, irmão de sangue, não, irmão da vida, né, Cidney Caria. Cidney, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Espero que a gente tenha muitas parcerias pela frente também e que a gente tenha muitos festivais juntos, todos nós, para a gente divertir a criançada. Poxa lá! Eu também espero muito que seja logo, né? Muito obrigado, um beijão para vocês e até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto